O líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes, destacou em pronunciamento a importância do comparecimento dos senadores nas sessões conjuntas do Congresso Nacional, para apreciação dos 28 vetos que trancam a pauta neste semestre. Ele defendeu um prosseguimento do pacto entre as lideranças para manter o coro suficiente para a votação e para que não seja prejudicado o acordo para manutenção ou derrubada dos vetos. O senador também sugeriu a data de 5 de julho para a reunião dos líderes. Eduardo Gomes explicou a importância de não ter mais problema de coro na sessão do Congresso Nacional. Confira, na íntegra, o discurso do senador liberal. Senhor presidente, senador Rodrigo Pacheco, senhores senadores, senhoras senadoras, Senhor presidente, eu quero reforçar aqui os cumprimentos feitos com o compromisso de lutarmos aqui pelo entendimento da recente votação do rol taxativo. Assinei pela manhã requerimento assinado pelo senador Girão, senador Romário, aos senadores que se juntam a essa luta aqui, Cajuru, a todos que trabalham nessa questão aqui em várias frentes. Então, meu cumprimento aos pais que estão aqui e, em especial, também, aos representantes do meu estado que militam nessa casa no âmbito nacional. A Flávia Cabral, que é conselheira da Onda Brasil, Mobilização Nacional em Defesa do Autismo. E a Thais Farias, presidente da Associação Protetora dos Autistas da cidade de Gurupi, onde temos um projeto apoiado por nós de ecoterapia. Enfim, uma série de iniciativas que unem aqui boa parte dos parlamentares, o senador Flávio Arnes, o senador Romário, que é, inclusive, autor desse requerimento que nós endossamos, portanto, o nosso compromisso de discussão para resolvermos essa questão da melhor maneira possível. Quero cumprimentar o senador Flávio Bolsonaro pela ascensão à liderança do meu partido, do PL, no Senado Federal. E quero, senhor presidente, nesse momento, fazer aqui uma prestação de contas rápidas sob a questão da sessão do Congresso, tendo como objetivo solicitar a vossa excelência entendimento de uma reunião que estamos marcando amanhã com alguns parlamentares da oposição no Congresso Nacional, o senador Paulo Rocha, o senador Jean Paul, o senador, senadores também da liderança da maioria, assim como deputados federais da liderança da minoria na Câmara, deputado Afonso Florenci, Arlindo Quinalha. E eu queria fazer uma pequena explanação sobre essa questão no momento agora, já que estão aqui líderes que participaram de todas essas negociações, em especial o líder Exalci, é que nós estamos sendo, nesse debate sobre sessão do Congresso, ajustados agora pela eficiência. Restam apenas 28 vetos para apreciação que trancam a pauta nesse semestre. Foram milhares de vetos apreciados no último ano, no sistema de acordo com as bancadas, com as votações disputadas no mérito, mas, enfim, chegamos a um momento, senhor presidente, que, para que um acordo prossiga, é preciso entender, no acordo de lideranças, a possibilidade de manutenção de acordo pelo quórum, porque, senão, corremos o risco, senadores Alci, de firmar um compromisso e, na hora da derrubada do veto, temos absoluta falta de quórum, prejudicando o acordo pela derrubada. É o caso, por exemplo, do acordo que temos solicitado pela excelência na questão dos contadores, vetos que vestam sobre advocacia no país e uma série de outros vetos que estão sendo trabalhados pela derrubada, pela manutenção, como a gente tem feito na condição da liderança do governo, permanentemente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto